Então, gente, olha só, eu vou dar uma sugestão. Meus amigos deputados e deputadas, senadores e senadoras, se existir um mínimo de humanidade, e vou dizer até mais, de dignidade no coração e na mente de vocês, eu vou falar para vocês o seguinte, coloquem uma regra nesse consignado, que não deveria nem existir, mas coloquem uma regra nesse consignado, que está tratando de dinheiro para as pessoas que vivem em situação de miséria, que está tratando do dinheiro de pessoas que não têm o que comer, que os filhos não têm o que comer, pessoas que estão passando frio, pessoas que estão desesperadas. Esse dinheiro não tem risco, não tem risco porque é o governo que paga. Como é o governo que paga, os bancos vão receber com certeza. Coloquem uma regra que é a seguinte, a taxa de juros não pode ser superior a 15% ao ano. Sabe por quê? Porque a taxa de juros da Selic é um pouco abaixo de 15%. Então, vocês botem 15% que o banco vai ter um ganho certo, um ganho que é muito acima do que ele aplicando dinheiro no banco, entendeu? É um ganho que é muito mais do que se ele estivesse aplicando no título público. Você está garantindo para o banco um lucro já. Então, você não tem motivo, já que o cara não tem risco, para permitir que ele cobre um valor acima desse, pelo menos não nesse empréstimo. Pelo menos não nesse. Coloquem meus amigos deputados, minhas amigas deputadas, meus amigos senadores, minhas amigas senadoras. Esqueçam as rivalidades que a gente tem agora. Esqueçam a direita, a esquerda, centro. Esqueçam qualquer coisa. E, por favor, resgatem o mínimo de humanidade. Resgatem o mínimo de dignidade que vocês têm que ter guardado em algum lugar, todos e todas vocês. E coloquem uma regra nesse consignado. Pelo menos só nesse. Depois a gente discute dos outros. Mas agora só nesse, do BPC e do Auxílio Brasil. Que a taxa de juros cobrada pelos bancos... E aí, cuidado que os bancos vão dar de malandragem. Eles vão pegar e colocar tarifa, taxa, matrícula, não sei o quê, seguro disso, daquilo. Então, você fala o seguinte, a taxa final, a taxa final, somado todos os custos, não pode ser superior a 15% ao ano. O banco vai ter lucro, porque esse dinheiro não tem risco de crédito. E essa pessoa não vai ser saqueada. Não vai ser saqueada. E coloquem como segunda regra. Esse dinheiro não pode ser utilizado na mesma conta para quitar outras dívidas nesse mesmo banco. Esse dinheiro não é para isso. Esse dinheiro não é para isso. Esse dinheiro é para as pessoas comerem. A gente tem que separar. A gente tem que separar. E quanto a você, meu amigo, eu te dou duas sugestões. A primeira delas é o seguinte, vai estudar. Entendeu? Vai estudar. Porque, por mais perverso que você seja, dá para perceber nos seus comentários que você tem que aprender muita coisa ainda. Você é muito ruim de serviço. Entendeu? Você faltou estudar muita coisa para poder ser comentarista de economia. Ou, de repente, vai, sei lá, descobre outra coisa que você é bom. Moda, esporte, etc. Para comentar outra coisa que não seja economia, que não fazia tão mal a tanta gente. E a segunda sugestão que eu ia te dar é a seguinte. Meu irmão, quando for dormir à noite, pensa no mal que você está fazendo. Pensa no mal que você está fazendo. Estou falando, para deixar muito claro, com o principal comentarista do principal canal de televisão brasileira, que comenta na TV a cabo, também, desse principal canal de TV brasileira. Entendeu, meu irmão? Resgata o mínimo de dignidade que você tem dentro de você. Em vez de fazer comentários, como o de ontem, onde você sugere que a pessoa mais pobre pega esse dinheiro para trocar pela dívida que ela tem. Ou seja, em vez de ser os 50% que os bancos vão ganhar em cima do crédito consignado, metade do dinheiro dele, com aquelas taxas acima de 80%, como a gente mostrou na conta aqui, no nosso noticiário, você sugere que não, que ele dê tudo para os bancos. Então, que os bancos recebam 100% do dinheiro dessas pessoas do auxílio emergencial. Então, eu falo, meu irmão, trabalha essa consciência um pouco. Entendeu? Deita, pensa no que você está falando e tenta ser um cara melhor. Dá tempo, né? Pensando em expectativa de vida, você tem aí mais uns 20, 30 anos aqui. Caramba, é tanto tempo, né? Para a gente se transformar. Então, eu não estou falando aqui de nenhum pedestal moral, porque eu tenho muito dinheiro. E eu faço esse exercício que eu estou te sugerindo todos os dias quando eu deito na cama. E penso muito de besteira que eu falo, muito de erro que eu comento, muito de julgamento que eu faço inadequadamente. Talvez até pense hoje à noite sobre esse que eu estou fazendo em relação a você, mas faz esse exercício também. E seja um cara menos perverso. Entendeu? Porque você está lidando com vidas, você não está lidando com números. E apesar disso, garantir o teu salário no final do mês estraga a vida de muita gente.